Todo ser que vive Talvez o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo esvelho donará ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo esvelho donará ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo, teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome